Pode ser Júcio ou Tito, ela falou, mas aí só pra gente chamar de um nome só, vem cobrança de falta do Inter, que bomba! Gol! Do Internacional! É da Bruna, camisa número 20! Ela aproveitou uma bola na entrada da área, resolveu experimentar e mostrou que bate bem na bola e bate bem demais! Com autoridade, ela mandou o foguete, a Niela ainda tocou nela, tentou pegar, tentou fazer a defesa, mas o Inter abre o placar, é pra encaminhar, David! A melhor sobra de bola ainda do Inter, vai pintar o chute, bloqueada, meu Deus, a bola tá viva, vai tirando o Lusaka, se livra como pode, tirou o perigo, Fabiana tava sumida, conseguiu sair jogando, são 3 contra 3, se ela colocar velocidade, a Thay chega, vai sair a Thay, saiu também a goleira, Marisa nela! Chutão nela, bola no meio, bate e rebate, bateu na Dulce, o Inter fica com ela, aproveita, pede aproximação, a Gabriele, a bola é boa, vamos ver se ela consegue o chute! Gol! Do Inter! Vai fazendo 2x0 no placar! Daquele jeito, um chutinho tranquilo, consciente, a Niela tentou pegar, tentou fazer a defesa, mas aí ficou complicado, ela já tava um pouco mais insegura, lá na outra jogada, e as coloradas vão abrindo vantagem, já são 2x0 no placar, confirmando ainda mais! Essa campanha 100%, são 3 jogos, 3 vitórias, vão chegando com a melhor campanha, chegando com tudo, é gol da Ana Clara! Vem pelo meio, Inter, pedalou, olha a qualidade da Ju Romanelli, recebeu mais uma vez o passe no meio, que triangulação é essa? A tentativa da Anitta, ela vai conseguir bater, mandou, pro fundo da rede! Gol! Anitta! Camisa número 7, invadiu a área, brigou, trombou, falou, aqui não, vou ganhar, ganhou, mandou pro fundo da rede, ela foi morrendo, foi morrendo, fraquinha, mas balançou as redes, agora é gol do Inter, é gol de novo! Gol! Guilherme! 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 Guilherme!